É um pássaro? É um avião? Não, é o Dan Hot Dog. E aí, galera? O Dan Hot Dog chegou pra criar o clima. Sou o herói dos piqueniques e dos petis. Normalmente ele vem com o garoto Ketchup Justiceiro Mostarda, mas parece que ele tá sozinho hoje. Melhor correr se quiserem provar os cachorros quentes mágicos dele. Isso é incrível. O que que tá acontecendo? Desculpa, galera. Eu só tenho dois cachorros quentes pra vocês quatro. Não tem problema. Eu e a Alia ficamos com um. E vocês dois ficam com o outro. Entre amigos. É todo seu, Adrian. É um prazer, como amiga. Não, pode ficar, Marinette. Vamos lá, meu povo. Um cachorro quente pra dois, saindo. Olha só. Finalmente as asinhas dele tão crescendo. Tem razão, eles parecem mesmo feitos um pro outro. Ah, é. Mas com esses dois a situação é bem mais complexa. Aí, você toca violão, né? Talvez possa dar uma ajudinha. Conhece essa música? Essa é a música que a gente dançou no aniversário da Chloe. Lembra? É sim. Vem cá. Segura. Oh. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto